Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os lançamentos do Prime Video? Vamos! Eles traz o Prime Video essa semana, traz boas novidades para os assinantes nessa semana. Uma delas é o lançamento de uma série protagonizada pelo ator brasileiro Bruno Galhaço. Vejam agora. Mais uma semana chegou e com ela o Amazon Prime Video traz algumas estreias. A principal delas é o lançamento da série original Operação Maré Negra, protagonizada pelo ator brasileiro Bruno Galhaço. A série é sobre um submarino artesanal que atravessa o Oceano Atlântico recheado com toneladas de drogas. Dentro dele, três homens passam por situações como fome e tempestades em busca do objetivo de sobreviver para conseguir o pagamento pela carga. Além de Galhaço, a série é estrelada por Leandro Firmino e Nuno Lopes. Outra novidade é a chegada do filme de terror Espiral, o legado dos Jogos Mortais. Trabalhando à sombra de um respeitado veterano da polícia, o impetuoso detetive Ezequiel Banks e o parceiro novato se encarregam de uma terrível investigação sobre assassinatos que assombram a cidade. Involuntariamente envolvido em um profundo mistério, Zeke se encontra no centro de um mórbido jogo do assassino. O longa é estrelado por Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols e Samuel Jackson e é produzido pela mesma equipe de Jogos Mortais de Mark Berg e Oren Kohl's. Já o documentário Shatner no Espaço vai mostrar a aventura real do ator William Shatner, o eterno capitão James Kirk da série Star Trek. Ele se tornou a pessoa mais velha a viajar para o cosmos quando fez o passeio espacial com a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, que também é dono da Amazon e do Prime Video. Para conferir os trailers e sinopses desses lançamentos, basta acessar olhardigital.com.br E parece que a crítica especializada de cinema está enganada sobre o novo filme Uncharted Fora do Mapa. O longa estrelado por Tom Holland já alcançou bilheteria milionária em menos de uma semana. Vejam só. Uncharted Fora do Mapa Chegou às telas de cinema há quase uma semana. E apesar da crítica especializada não ter gostado tanto do filme, o que é comum para produções que se baseiam em jogos de videogames, o longa já arrecadou 139 milhões de dólares desde a estreia, aproximadamente 713 milhões de reais numa conversão atual. A marca foi alcançada após a chegada do filme em outros países. Segundo o Eurogamer, Fora do Mapa está em exibição em 47 países e em 42 deles o filme é o mais visto nas salas de cinema. A história é baseada na série de games de aventura de sucesso da Naughty Dog Uncharted e teve um longo caminho até a ideia ser adaptada para a telona. No longa, Tom Holland interpreta Nathan Drake, jovem ao lado de Mark Wahlberg, que vive o mentor de Nate Sully. É muito comum que filmes baseados em jogos não tenham o desempenho esperado, já que geralmente os críticos desse gênero são experts ou fãs também dos jogos originais, não deixando passar nenhum detalhe. O famoso site gerador de reviews Rotten Tomatoes mostrou que até o momento, as avaliações de Uncharted chegaram a 50% entre a linha de bom ou ruim. Boa parte das críticas coloca o filme bem abaixo dos 50%. Por outro lado, Tom Holland, mais uma vez, teve destaque pela interpretação e entrega, a ponto de muitos críticos considerarem o ator bom demais para o roteiro do filme.